Queria que vocês recebessem com muito carinho meu parceiro, meu amigo, DJ Kuka Bota lenha na fogueira, incendei a noite inteira, olha assim como ela mexe Bom, 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 shake, 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 boom, 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 boom. Carinha de cria, puça, yeah, aha, mas já sabe entrar na dança, yeah, aha, olha só como ela mexe Bom, 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 shake, 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 boom, 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 shake, shake, boom Água do abaixo, fogo, o burro acima, ela quando dança pega fogo, essa menina Ela sobe e desce, sem fudor nenhum Dura adrenalina, sei, sei que eu quero ouvir você Vem no bagalho, ei, no balancê Vem no bagalho, ei, no balancê Vem no bagalho, ei, no balancê Vamos, 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 sei, 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 boom Yeah, aham, vou botar ela no colo Yeah, ela sinta e eu choro Yeah, ela sabe que eu adoro Bom, 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 shake, 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 boom Yeah, ela é toda vitamina Yeah, ela é toda um vitamina Yeah, ela é toda poderosa Bom, 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 shake, 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 boom Água por baixo, por um novo acima Ela quando dança pega fogo, essa menina Ela sobe e desce, sem pudor nenhum Pura adrenalina, shake, shake, boom Vem do badalê, vem do balancê Vem do badalê, vem do balancê Vem do badalê, vem do balancê Bom, 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 shake, 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 boom Vem do badalê, hey, do balancê Vem do badalê, hey, do balancê Vem do badalê, hey, do balancê Bom, 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 shake, 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 boom Bom, bom, shake, shake, boom Shake, shake, boom Oh, sei, 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 sei Ei, 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 ei Ei, ei, eu estou fazendo Disney Ei, ei, eu estou fazendo Disney Eu quero ouvir vocês, bem alta No badauê, no balance No badauê, no balance No badauê, no balance Tinho bom, 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 Shake, Shake, Shake Valeu!